O IAT é uma referência de instituto privado no Brasil. Ele visa desenvolver tecnologias disruptivas, como tecnologias voltadas ao hidrogênio, biotecnologia, mobilidade elétrica, dentre outras. Recebemos a CEMIG em nossas instalações com o objetivo de apresentar o potencial tecnológico e de desenvolvimento de inovações. Essa visita é bastante importante, primeiro para estreitar o relacionamento e, na sequência, para que nós possamos oferecer à CEMIG tecnologia disruptiva para melhorar a qualidade do serviço de uma forma global para a empresa. O IAT, então, ele visa contribuir com essa parceria de maneira a ter resultados mais significativos para o desenvolvimento da pesquisa no setor elétrico.